Ele espera você atirar, pra daí... Pô, mas o maluco ali derrubou nós três minutos, né? Ah, esse é de plano de meu tempo. Soltar a casa, três minutos. Foi uma vez não, né? Que nós três, quatro vezes que a bicha foi um pouco bom. Nossa, é segura! Eita! Eita! Pulando, diabo! Três capas no mercado, meu Deus, morreu. Meu Deus, muito bem. Ah, mano, tá bom o boneco dele, cara. Dei três, aaaah! Que sense negualável. Olha aí, cê é louco. É aqueles para a bira, viu? Eu tava ali jogado. Parabéns a bira que eu nunca mais vou passar fome. Quando o lápis tá fazendo o meu nome sustento, sabe? Não quero...